Amigos, hoje estamos aqui no Minecraft, porque bom, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês Tem esse mega parkour, e no final do parkour ele vai ter um dos modos mais fortes da Anime Universe, mano E pode ver que tem várias cores, porque cada cor vai ter um modo E bom, a gente vai ter que fazer o parkour, terminar o parkour, pra conseguir pegar o modo que tá lá Mas pra saber qual vai ser a cor, aqui tem um dropper, galera Então é nesse dropper que a gente vai conseguir saber qual vai ser a nossa cor Se vai ser vermelho, amarelo, verde ou azul Vocês estão preparados aí, galera? Não Não Não? Não, não Tá bom, galera, vocês querem decidir se daí ir no PVP ou sei lá, quer ir na forma normal Acho que é na sorte, por lá bem Não, tipo, vai ver quem vai ser o primeiro, vamos entrar em um bom senso ou vamos todo mundo sair na porrada? Vamos no bom senso, porque uma porrada eu não quero não Tá bom, então quem vai primeiro, então? Eu? Valeu, ninguém te acorda, é isso Vai lá, amarelinho Vai lá, Marco Vamos ver Azul Ah, pegou minha cor favorita, vermelho Agora eu vou pegar o azul, que é minha segunda cor favorita Ah, mano Ô, Brian, o Michael, alguém troca comigo, mano? Eu não gosto de verde, velho Ô, Brian, troca comigo Tamo aqui, Cris, então Obrigado Aí, peguei o azul, boa, só azul, então Lembrando, lembrando, galera, só pra falar, cada um pode derrubar os outros no parkour Mano, tem uma like block, mas não vamos usar não, mano, vamos sim usar mesmo Ô, Crazy, ô, Crazy Oi, oi Oi, oi Uma parada Vem cá, rapidinho O que? Nossa, vai me derrubar Ih, rapaz Ué, porque eu não consegui acertar? Calma aí, calma aí Pronto, tenta agora, Cris Não, não Aí, não, é tipo assim Não, não Caraca, velho Mas eu já fui derrubar já umas seis vezes Beleza, eu tô em um lugar muito aleatório, mano Aí, pronto Acho que tá todo mundo pronto Tá todo mundo pronto? Calma aí, antes tu começar A gente começa pra... Ó, ó, tá vendo aqui, ô? Eu sabia que o Cris ia fazer isso É porque eu tô de ace, aqui tem lava, tá ligado? Eu ia me jogar Ah, mano, tá valendo, mano Deixa, deixa o Brian ir pra trás, tá valendo, mano Nossa Você pressiona aqui, bloca, bem? Não, não, abre, não Eu já morri Sou muito ruim Nossa, eu sou muito bom no parkour, velho Ô, meu Deus Toma, na mão, na mãozinha, na mãozinha dos crias, na mãozinha dos crias Caraca Vem, cadê você? Caraca Vai Ó, 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 ó o Cris, ó o Cris Ah, não Mano, eu tô indo na mãozinha dos crias Ai, caí de novo Cara, vocês são muito ruim no parkour, mano Fiquei de primeira, o parkour inteiro Fica isso até, velho Oi, é o quê? Real, esse parkour tá muito fácil Só que eu acabei de cair aqui Nossa Eu caí também, só que nem falei É pra fazer o quê aqui? Tem que ir pra onde? Ah, tá atrapalhando, velho O Brian é burro, mano Ainda bem, velho Ó, 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 presta atenção Vou te ensinar uma vez só Eu ia te ensinar, beleza, velho Desculpa Sacanagem isso, né? Desculpa Desculpa Só pela rebeldia Eu não vou ensinar mais não, mano É, gente Vai embora Toma Pronto Mano, vocês são muito ruins no parkour, velho Mano, eu não tô nem conseguindo pular Vocês são muito ruins no parkour Cara, é muito fácil, mano Nossa, o Chris quase jogou o Brian Mano, calma Cara E aí Ah, tem uma shunker só que tá vazia Essa shunker é legal Como é que você foi pra aí, Chris? Mano, é muito fácil, velho Mano, você joga o Minecraft 10 anos de curso E você só sabe fazer um parkour Você me ensinou isso, você me ensinou isso Sim, eu te ensinei de uma vez Meu Deus Eu sei, eu sei, eu sei Me liguei, me liguei Ó Meu Deus, Brian, não Mano, vocês querem que eu volto pra fazer de novo? Eu aceito Ó Se liga Calma Aê, boa O Chris pegou o jeito, calma Ó, vocês vão ver Vou fazer de primeira Ó, se liga Aqui, 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 aqui Mano, o parkour tá bem fácil Agora, ó, Brian Ó, aqui, aqui tu não pega a porta, não? Não Ai Mas eu acho que você entendeu o que tem que fazer, Brian Vou fazer de primeira Entendeu? Cara, aqui, tu não pega a porta aqui, Crazy? Não, é a porta, menino Raiz Ah, tá Pode crer Já sei o que eu vou fazer agora Quero ver quem vai passar aqui Ai, nossa Olha o Michael, mano Nossa, velho Nossa, ele tem que fazer o gramado, mano Eu ia deixar você passar, Crazy? Boa aí Falou, então Relaxa, você eu deixo Você eu deixo Vamos ficar deixando você Não deixar os otários passarem, mano É isso que eu vou fazer Mas eles são tão otários Que ele nem sozinho Eles conseguem fazer Olha o Michael, mano O Michael, você é a maior decepção Eu passo direto O Michael, você tá chegando no celular? Não, o Michael não Meu Deus, olha isso aqui Nossa Olha isso, cara Ah, eu tô morrendo, mano Olha isso Cara, esse cara morre sozinho, mano Você quer ter meu parkour Nossa, você quer deitar e terminar isso daqui, Crisão? Quero, quero Ai, vamos lá, então Boa aí Opa Não, quero não, mano Eu não sei Eu sou o pior também, mano Nossa, você tá muito bom, né? O de cerca é o que eu sou pior, mano Cara Você acha fácil? O de cerca é o que eu sou pior, mano Não Mano, colocaram o bloco ali Alguém logo roubou e colocou o bloco, mano Mano, eu logo vi Alguém roubou e colocou o bloco Alguém roubou e colocou o bloco Ah, mano Olha o Cibryne, véi Mano, eu juro pro Deus que você vai se não passar aqui, mano Beleza Amizade, Crisão Eu nem te mantei, por favor Amizade, mano Eu te deixei na paixão Você morreu pra lava Não foi pra mim? Né? Agora você morreu pro Crisão, otário Eu fui pra lava Vai aparecer no chat, ó Tentei nadar na lava Ai, eu sou muito burro no parkour de... Mano, nossa, esse parkour de cerca é muito ridículo Uh, descobriu uma parada louca agora O que? Vem cá, deixa o Braninho embora Cara, tem como deixar mais fácil, mano Só que eu acho que vai ser um robinho Olha aqui, Cris Olha aqui que eu aprendi Vem cá, ó Se você subir aqui, ó Tô ligado Caraca, Crisão O miserável é um gênio O Cris é um gênio, mano Caraca, véi Travei Nossa, ó o Michael, mano Putz, o Michael O Michael, tu é decepcionado O Michael, tu tá travando Mas e agora? O que que eu faço? O Michael Tá travando Mano, tá travando a hora que eu pulo, véi Ah, mano Isso daí eu tenho... O Michael é todo travado Nossa, boa Nice Tá vendo? Eu tô travando Quando eu pulo, eu tô travando Ai Morri Ai Aqui é fácil, Cris Aqui é fácil Tá, e agora? Aqui tem que fazer o que? Ah E aí, Crisão E aí, mano E agora? O que que eu faço? Coisa Calma, calma Tô olhando Também não sei Não foi eu que fiz o mapa Calma Mas pelo outro lado Eu não sei Mano, eu vou arriscar Se eu cair Ai Não Você só revive Eu não tô mandando de queda Não Caraca, mano Bom, quem fez esse mapa é o salado Ele deve ter feito algum sistema Que não faz tomar dano, véi Nossa Mano, acho que aqui tem uma placa Não sei se deixa pra ponte Não vou de par Não, de par Não Mano, não vai dar Eu acho que eu vou pegar logo E roubar bloco, galera Não dá, mano Eu sou muito absurdamente horrível, véi No parkour de cerca, mano Não dá, véi Ah, não Ah, não Mano, cerca é a minha fraqueza, véi Foi mal, tropa Ai Mano, eu tô com a minha Ganhou, Crisão Não, tô quase Bom, ai, mano Que merda, mano Deu uma lagadinha, meu irmão Daqui eu não passo Daqui eu não passo Tô bom vendo, ó Ah, não O bloco é um vidro, mano Eu tô querendo roubar, mano Eu tô muito querendo roubar, mano Não Eu tô vendo Não, você viu o que? Tem spawn point aqui, Crisão Tem spawn point aí Ah, Crisão Vem pra cá, Crisão Vem pra cá que aqui tem spawn point, mano Não, eu vou tentar Mano, eu já nem tô mais seguindo a minha cor, mano Eu tô fazendo parkour no primeiro Ô, Cris, vem cá Segue aqui Nossa, muito ruim Não, calma Ó, se liga, Brian Ó, aprende, ó Não, não Tô dizendo aqui Deixa de ser lesado, Cris Eu tô dizendo aqui, cara Ah, por que aí? Aqui, ó Tô vendo aí O Brian O Brian tentou roubar errado, mano Cara, a gente só tá provando Só vocês dando mal aí, ó Então, a gente tá provando Que somos a maior decepção Do parkour do Brasil Mano, é Vocês tão botando decepção Eu sou mais Vocês tão perdendo pra mim, mano E eu sou horrível no parkour Pronto Ah, Cris, nem vem, pô Não, foi porque eu errei aquele Paco é difícil, pô Beleza, agora eu não erro mais Paco é difícil Brian, você tá na primeira fase No parkour ainda, mano Agora eu não erro mais, não, véi Ó o Brian tentando de criar Não pula, Cris Tem que pular do lado, ó Nesses dois lados aqui Isso Isso, garoto Vai Vai, pula Vem Ô, não tô mais dano Tem só fonte É, não tô mais dano Tem, tem Caraca, bom Ai, ai Ai, ai Foda aqui Eu tinha um pulo, mano Que é um vídeo E aí, Cris Ah, boa Isso A gente tá bom, hein Tamo muito bem, Cris Cara, aqui é só fazer esse bench aqui Pô Mano, cadê os caras? Os caras tão lá atrás ainda, véi E aí, Cris Aê, eu consegui, eu consegui Mano, vê o que Vê o que tinha na sua cor Nooo O que que eu tenho? The one, ultimate Ah, não, Brian Caraca A gente não pode dar uma olhada aqui não, Cris É que a gente ganhou? Mano, quer fazer o que? Aqui, ó, aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Nooo Opa Os caras... Os modos são bons Os modos são bons Caraca, não Você acredita no modo que eu peguei, mano? Você vai fazer isso mesmo, Cris Pode fazer, pode fazer Pronto Nossa senhora Que modo forte, véi Nice, nice E cadê os caras, mano? Mano, não sei Pode dar game mode pelo menos pra... Não, não Que ainda não acabou não, Cris Vamos ficar olhando aqui Esperando os caras Ah, a gente tem que esperar A gente podia ver ele voando lá Não, não Vamos esperar esses caras, mano Nossa, ô Cris Esses caras tão demorando um ano, véi Tá demorando um ano? Bom, isso Eu descobri uma técnica, mano Eu já desci Aqui É isso aí, ó Agora a gente pode ver eles Vamos ver Vamos ver os caras Mano, só que Tira o modo, tira o modo Pra eles não ver nosso modo Ih, ih Nota Que isso, Cris? O Baryon, é? Não, o Baryon, mano Não é o Baryon, não, mano Ó, tu me assustei Tá caindo na lava Não é o Baryon, não, mano Ele tá de modo jubi Mano, vamos ver esses caras Mano, o Bryony roubando não consegue O Bryony roubando não consegue, mano Calma, mano Cês é muita decepção, véi Real, real Caraca, mano Cara, se bobeasse eu Nossa Vai Ó o Bryony Meu Deus, Cris Por que cê fez isso? Mano, aqui tem bloco, Michael Por que você não foi do meu lado, mano? Vem aqui, ó Ah, é? Tá fácil, Bryony Tá fácil, tá fácil, tá fácil Não Meu Deus, Bryony Meu Deus, Michael Nossa, cês é muito ruim, véi Caraca, mano Vocês são muito p... Meu, Michael não passa do primeiro bloco Mano, minha moral, vai ter que ter um corte bem grande, mano Que esses caras demoram, hein Nossa, véi Não, não, vamos lá colocar aquilo lá Dez mil anos depois Mil milhão de anos depois Mano, ô Bryony, até agora Até o Michael tá na sua frente, mano Calma Até o Michael, faz o último pulo, vai Pelo amor de Deus Vai, vai, Michael 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 Vamos, Bryony Fizem que ele ia cair O Bryony caiu no último pulo Mano, ô, Michael Qual é a sua cor, Michael? A minha cor é vermelha Então pega o seu modo, né? Cadê, cadê o Bryony? Ah, cadê o Michael? Ô, galera O Bryony consegue roubar em tudo Meu Deus, mano Bryony Cadê? Eu tô chegando Calma Nossa, eu caí Eu caí pra fora da arena, velho Mano, vocês é tão ruim Que eu caí pra fora da arena, mano Ai, eu caí Mano, eu caí na lava, velho Socorro, Jesus Ô, namorado Mano, o Bryony É muito ruim Não, o Bryony é, velho Nossa, o Bryony Você tá fazendo o que, moleque Fazer o que, mano? O Bryony, você me provou, mano Que você é o pior jogador de parkour Da história da face da terra Mano, passa na calma Calma Mano, isso daí Se você não passar nesse bloco Desse parkour Calma, calma, Bryony Ó, ó Ó, ó, ó Amém Amém Aleluia Caraca, velho Qual sua cor, Bryony Amarelo Amarelo? Qual foram os modos de vocês, rapaziadinha? Qual foi o modos de vocês? Eu sei que vocês viram nossos modos já Qual foi o seu modos? Mano, eu nem lembro Eu nem lembro, Bryony Eu nem lembro Eu nem lembro Eu juro que eu não lembro Deixa eu ver Tá, ó, ó Estão preparados? Ah, tem um ano Deu um ano e time meio Olha o meu, olha o meu Saitama? Bom, eu sou extinto superior Ibarion Cara, vamos tirar PP aqui fora, mano Mano, isso daqui é minúsculo, velho Vamos tirar PP aqui fora Aí, aqui fora Foi mal, salada A gente burlou o seu mapa, velho Vai, graças a Deus É a hora do PVP, mano Porque, poxa Esse cara é muito Como tu roubou o Grimori, Criso? Não, não Para de usar isso, mano Nossa, o Criso é muito ladrão, mano Cara, deixa eu ver minha sorte na Lucky Block também, mano Aí vai vender Fnought Eu não peguei a minha Mano, o meu não veio nada É, mano, então você tem muita sorte Então vai, vamos aí então, rapaziada Bora, bora Nossa, eu ia falar O cara não mata esse tarot sem um tapa Também não, velho Vai, então Um, dois, três e valendo Vamos Ô, Cris, vocês já sabem quem focar, né, mano? Isso aí, não sai Tamiya Bom, não sai Tamiya, né, velho Nossa Ô, Cris usando espada, mano Ela é solou na mão, velho Pode não, desculpa, desculpa Na mão, na mão, na mão Na mão, na mão, na mão Cadê o Brine? O Brine? Não sei O Brine Não é invisível, pô Por quê? Então Ô, o Brine ainda tá lá dentro da arena Você vai ser desclassificado Vai, Zé Roela, toma Mano, o Michael é muito ruim, velho Mano, nós estamos com modos mais fortes, eu acho, mano Bom, você me dá dano, o Brine Ah Bom Valeu Nossa, o Michael é muito ruim, mano Olha isso, olha isso Mano, o Michael tá sendo muito combado, velho E aí, Michael Tu não morre, tu não morre não, Michael? Isso aí, né Isso aí, tamo, isso aí também, filho Calma aí, tamo aí Agora deu dano, muito dano Óbvio que deu dano, né, mano Eu sou o Goku, velho Eu enchei muito Vem Nossa Senhora Cadê? Mano, mas o Michael, ele é muito E ele gira muito aleatório, tá ligado? Olha lá, ele tá girando totalmente O oposto Você gira e não acerta ninguém, mano Fica parado, pelo menos Olha lá Nossa, olha o Michael Olha não Meu Deus, Michael Tu não morre, mano? Quanto tá de vida ainda? Eu acho que ele tem respiração Você tem regém? Ele deve tá morrendo Ele tá fugindo Nossa, mas de dano também não tenho nada, mano Olha isso Nossa, mas você deve ter muita vida, né, Cris? Você tem regém? Não, nem isso, mano Caraca, mano Ô, Michael Para de correr, mano Não é maratona, não, velho Recuperei tudo Recuperei tudo Nossa, mano Toma, recuperou aí E você, amigo Vamos sempre, né, mano? Vamos então? Ai Então Cara, eu tô vendo que eu vou de bala, mano Nossa, mas você dá muito Não, não Vou de bala o quê? Você dá muito dano, filho Mano, você também dá um daninho legal, mano Mano, mas você dá muito Pode ser servido disso Ai Ai, Cris Meu Deus Ai, eu achei que você tinha morrido E foi o chat limpando Eu já tava comemorando, velho Beleza Mano Caraca, mano Esse PB que é tem Mano, também tu é cego, hein Também tu é cego, hein É que você não tem regem, não? Não Uh Não Mano, você dava muito dano meu Bom É, a gente comprovou que entre o Saitama O Scanor O Naruto O Goku é o mais forte, né, rapaziada? Não tem nem o que falar, mano Bom Eu sou um deus, né, velho É isso, rapaziada Bom Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti